Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. O presidente Jair Bolsonaro anunciou essa mudança no comando da Petrobras por meio de uma rede social agora à noite. Ele escreveu, O governo decidiu indicar Joaquim Silvio Luna para cumprir uma nova missão como conselheiro de administração e presidente da Petrobras após o encerramento do ciclo superior a dois anos do atual presidente Roberto Castelo Branco. A Petrobras é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas a intervenção do presidente Jair Bolsonaro no comando da companhia na última sexta-feira ultrapassa os limites do setor energético e alcança o conjunto da economia brasileira. Os preços do diesel e da gasolina afetam a inflação com reflexos nos mais diferentes setores, por exemplo, no transporte de cargas. Porém, o controle artificial do preço dos combustíveis agora poderia gerar más notícias lá na frente, já que eventuais prejuízos da companhia precisam ser cobertos pelo Tesouro. Dinheiro, meu e seu. Por isso, quem escolheu Roberto Castelo Branco para presidir a Petrobras foi o ministro Paulo Guedes, o homem forte da economia, que desde o início do governo tentava evitar pressões sobre a política de preços da estatal, como nessa entrevista em abril de 2019. O presidente já disse para vocês que ele não era um especialista em economia. Então é possível que alguma coisa tenha acontecido lá. Ele, ao mesmo tempo, é preocupado com efeitos políticos. Estavam falando em greve de caminhoneiros, esse tipo de coisa. Então é possível que ele esteja lá tentando manobrar com isso. Mas o cenário político mudou ainda mais depois da pandemia. A pressão dos caminhoneiros também aumentou e Bolsonaro decidiu trocar Castelo Branco pelo general Silvei Luna até então no comando de Itaipu Binacional. Mesmo assim, o governo nega, de forma enfática, que a mudança signifique uma interferência na política de preços da estatal. Acontece que nem mesmo o presidente Bolsonaro esconde essa intenção. É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais além disso. Agora, a Petrobras, no estado de calamidade, de acordo com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que olhar para outros objetivos também. E o mercado reagiu negativamente como esperado. As ações da Petrobras caíram 20%. A Bolsa de Valores de São Paulo, 5%. E Paulo Guedes, o posto Ipiranga da Economia, se limitou a atuar nos bastidores para evitar prejuízos ainda maiores. Só que essa não é a primeira derrota importante do ministro, que ainda não conseguiu tocar a agenda de reformas, as privatizações e o reequilíbrio das contas públicas, as linhas centrais de sua gestão. A troca de comando da Petrobras é motivo para que Paulo Guedes pense em sair do governo com dificuldades para o avanço de sua política liberal? Quais são as prioridades do ministro? E como essa interferência de Bolsonaro na estatal pode afetar a economia? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com o repórter Manuel Ventura, da sucursal de Brasília, e com o colunista Carlos Alberto Sardenberg. Fique com a gente. Manuel Ventura, o presidente Jair Bolsonaro, já disse que vai trocar o presidente da Petrobras, já deu indicativos que fará novas trocas importantes relacionadas à área econômica. E o ministro Paulo Guedes, como é que fica nessa situação? Tico, o ministro Paulo Guedes está, nesse momento, apegado com as medidas de ajuste fiscal para justificar o momento dele no governo. O ministro está acompanhando muito de perto e se preocupando muito mais nesse momento, segundo pessoas próximas ao ministro, com a PEC do auxílio emergencial, quer dizer, a proposta de emenda à Constituição que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais quatro meses, e também trazer medidas de ajuste fiscal de longo prazo. São essas medidas de ajuste fiscal, é essa PEC que está fazendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, montar uma narrativa de que isso é mais relevante para ele nesse momento do que a Petrobras. Então, o ministro Paulo Guedes está preocupado com como que o Congresso, como que o governo vão lidar com o auxílio emergencial e com a PEC de corte de gastos mais do que com a Petrobras. Agora, Manoel, apesar dessa narrativa, é fato que a posição do ministro Paulo Guedes fica enfraquecida, né? Com essa postura agora do presidente Jair Bolsonaro intervencionista que vai contra tudo que Guedes sempre pregou. E é preciso lembrar que o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, ele é amigo do ministro Paulo Guedes, foi indicado para a presidência da Petrobras por Guedes, antes mesmo do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ser indicado para o cargo. Notícias agora do futuro governo. A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que indicou o economista Roberto Castelo Branco para ser presidente da Petrobras. Quer dizer, isso vem desde a transição presidencial, ainda em 2018. É uma pessoa muito próxima a ele. Mas, de fato, ele criou, apesar dessa narrativa de vincular a sua situação atual ao governo às medidas de ajuste fiscal, a Petrobras representa um baque para o discurso do ministro Paulo Guedes. Ele admite, em conversas reservadas com interlocutores, que essa mudança tem um impacto importante para a economia, tem um impacto importante para esse discurso, mas ele diz também que era preciso ser feita alguma coisa sobre o risco de haver greve dos caminhoneiros. Então, o ministro Paulo Guedes está tentando justificar a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros, a necessidade de encontrar uma solução para isso, como uma explicação para a saída do seu amigo, do seu confidente. Roberto Castelo Branco. Inclusive, houve aquele anúncio do presidente de que iria reduzir, acabar com os impostos federais sobre combustíveis, atacando justamente uma fonte de arrecadação no momento que o governo busca dinheiro, inclusive, para pagar o auxílio emergencial, né, Manuel? É desgaste atrás de desgaste, né? Exatamente. E o anúncio que o presidente fez na última quinta-feira, ele foi feito sem ainda a equipe econômica ter claro, ter escolhido a fonte de compensação para essa redução de impostos. Então, por dois meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? Que nesses dois meses, nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. O presidente simplesmente mandou a equipe econômica reduzir a alíquota dos impostos sobre os combustíveis, dos impostos federais sobre os combustíveis, na mesma reunião em que sacramentou a demissão do presidente da Petrobras. Foi na mesma reunião, na quinta-feira passada, no Palácio do Planalto, com a presença do ministro Paulo Guedes. Nessa reunião, o presidente mandou a equipe econômica reduzir o preço dos impostos sobre os combustíveis e anunciou essa redução sem haver ainda uma compensação formal, sem a equipe econômica ter feito as contas sobre o seu impacto e sobre como que isso vai ser compensado. É importante lembrar que a lei de responsabilidade fiscal exige se a partir do momento que o governo quer fazer uma redução de impostos, o governo tem que compensar, seja com corte de gastos ou com aumento de imposto em outra área. Essa é a regra em vigor. E a equipe econômica até hoje não sabe como é que vai fazer essa compensação para cumprir a regra. Quer dizer, o ministro foi imposto, o presidente Jair Bolsonaro impôs ao ministro Paulo Guedes essas mudanças e o ministro está ainda no discurso de que ele está continuando no governo por conta das medidas de ajuste fiscal. É, são muitas fontes de arrecadação que o governo deve perder pelo visto, né, Manuel? Porque o presidente quer diminuir impostos sobre combustíveis, já disse que vai mexer também no preço da energia elétrica. Por outro lado, quer o retorno do auxílio emergencial, qual é a mágica? Que coelho o governo vai ter que tirar da cartola para ter dinheiro para tudo isso. Vai sair da saúde, da educação, esse recurso? Pois é, a proposta do auxílio emergencial agora, ela na verdade não está vinculando o auxílio emergencial a nenhuma despesa, a nenhuma receita nova. Ela está, na prática, colocando todo o gasto do auxílio na dívida pública. Quer dizer, o governo vai ter que se endividar mais, aumentar a dívida pública, que já está próximo de 90% do PIB, para conseguir pagar essa conta toda. Na prática, no final das contas, vai ser isso. O governo vai precisar se endividar, tendo como consequência provável disso, o aumento dos juros para o governo conseguir pagar essa conta no fim do ano. A reação negativa do mercado pode ser sentida logo na abertura dos negócios. A Bolsa de Valores brasileira abriu em forte queda de quase 5% e as ações da Petrobras despencaram já de início 16%. Manuel, como é que está o clima hoje na equipe econômica do governo diante de todos esses anúncios e suas repercussões? As ações da Petrobras derretendo, o dólar subindo, tem um clima de fritura do ministro Paulo Guedes ou de um desgaste? Como é que está o bastidor? Dentro da equipe econômica, quem veio com o ministro Paulo Guedes do mercado, quem veio com ele apostando numa agenda de privatizações massiva, apostando numa agenda de corte de gastos nos primeiros anos do governo, há um certo clima de decepção com essas atitudes de agora do presidente Jair Bolsonaro, um certo clima de frustração com tudo que está sendo apresentado, mas os técnicos que trabalham próximo com o ministro Paulo Guedes ainda mantêm um pouco de esperança de essa agenda não ter acabado totalmente, apesar de toda a sinalização feita nos últimos dias pelo presidente Jair Bolsonaro e todas as atitudes do presidente. Então, há um clima de frustração com ainda uma certa ponta de esperança que mantém essas pessoas que acompanham o ministro Paulo Guedes desde o começo do governo junto com ele. Apesar de parte dessa equipe que veio com ele no início do governo, por exemplo, o ex-secretário de privatizações Salim Matar, o ex-secretário de desburocratização Paulo Hebel, publicamente mostrarem a sua insatisfação com essas atitudes do governo federal, com as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. É um bom termômetro para sentir que parte dessa equipe que estava com o ministro desde o começo não está mais mesmo fora do governo, não está mais apoiando essas atitudes do presidente em relação à economia nos últimos dias. Agora, Manuel, se o ex-ministro Sérgio Moro tinha uma suposta carta branca, o que nunca se confirmou, o ministro Paulo Guedes é o posto Ipiranga do presidente Jair Bolsonaro, muito mais forte, inclusive, do que o próprio Moro. O quanto que ele mantém ainda essa força na condução das ações econômicas do governo? Acho que é importante a gente lembrar que lá no início do governo o ministro Paulo Guedes reuniu o ministério da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e do Trabalho. São quatro ministérios em um só para justamente colocar sobre uma única cabeça e sobre um único pensamento a agenda econômica do governo federal. É normal que um ministro queira gastar mais numa direção, outro ministro gastar mais na outra direção e natural também que o ministro da Economia que é responsável pelo orçamento público diga, olha, se um quiser gastar mais aqui o outro tem que gastar menos ali. não vai todo mundo gastar junto. Isso até agora não mudou, mas um indicativo da força do ministro Paulo Guedes nesse momento são as pressões que há sobre o ministro, sobre o governo para reduzir o poder do ministro Paulo Guedes e apartar, por exemplo, o Ministério do Planejamento da Supervisão de Guedes, tirar o Ministério do Planejamento do Ministério da Economia, tirar também o Ministério da Indústria. Então, essas pressões que aumentaram nas últimas semanas, especialmente com a eleição da presidência da Câmara e do Senado, elas aumentaram a possibilidade de enfraquecer o ministro da Economia no momento em que o presidente Jair Bolsonaro dá sinais e faz atos contra a agenda do ministro Paulo Guedes. da Petrobras, eu lembro que antes da saída do Roberto Castelo Branco da Petrobras, o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, pediu demissão também porque a agenda de privatização da Eletrobras não avançou até agora e é uma agenda que já está no Congresso desde 2018. Manuel, alguém fala na possibilidade de saída do ministro Paulo Guedes no governo, especula-se nomes para substituí-lo ou por enquanto não? Não, isso por enquanto não é comentado, é descartado e essa possibilidade por enquanto não existe segundo pessoas que conversaram com o ministro Paulo Guedes desde sexta-feira porque nas palavras dessas pessoas que conversaram com o ministro Paulo Guedes a consolidação da agenda dele não passa apenas pela Petrobras, a Petrobras ali é uma questão que não é parte da agenda principal do ministro na avaliação dele e que o que interessa nesse momento é a agenda de consolidação fiscal e ele cita inclusive por exemplo a aprovação da autonomia do Banco Central recentemente pela Câmara o presidente Bolsonaro deve sancionar a autonomia do Banco Central nessa semana até como uma sinalização de que essa agenda liberal essa agenda de reformas não se encerrou por completo mesmo com as mudanças na Petrobras o ministro Paulo Guedes costuma dizer o seguinte se todas as estatais já tivessem sido privatizadas nada disso teria acontecido não teria acontecido nada para defender a privatização de tudo mas não foi o que aconteceu até agora na verdade aconteceu o contrário Manuel Ventura muito obrigada pela participação bom trabalho para você muito obrigado Manuel um abraço e bom trabalho valeu obrigado gente Carlos Alberto Sardenberg o que é que ainda segura o ministro Paulo Guedes nesse governo Jair Bolsonaro o que sobrou da política econômica de Paulo Guedes bom da política econômica praticamente nada ele ainda está tentando aprovar aquela PEC emergencial returbinada com várias coisas para como moeda de troca para garantir o auxílio emergencial mas é uma coisa muito pequena que vai sair pelo que a gente sabe é uma coisa muito pequena porque a ideia era gastar dinheiro agora com o ajuste com o auxílio emergencial mas já adiantando anunciando regras de controle de gastos mais para frente mas pelo que a gente está sabendo é que essas regras de controle de gastos pedidas pelo ministro como por exemplo corte de salários e tal isso aí não vai sair então vai sair um ajuste fiscal muito bichuruco e o conjunto todo da política dele está indo por água abaixo e inclusive as pessoas que ele escolheu o presidente da Petrobras é do grupo dele é da chamada lá do grupo do pessoal de Chicago e todo esse pessoal que era enfim do grupo dele está caído caiu o Joaquim Lemi caiu agora caiu o presidente do BNDES e agora o presidente Bolsonaro está de olho também no presidente do Banco do Brasil que também está ameaçado então os amigos as pessoas que pensam como o Guedes estão caindo fora do governo e o que resta da política dele é quase nada existe muita confiança do presidente em mim e existe muita confiança minha no presidente eu acho que nos momentos decisivos já aconteceram duas ou três vezes momentos decisivos onde o presidente me apoiou agora Sardenberg antes mesmo da pandemia já havia uma reflexão de que o Paulo Guedes não conseguia implementar a sua política econômica até porque o presidente Jair Bolsonaro não tinha a mesma visão sobre o tema que o ministro da economia no mundo ideal do Paulo Guedes considerando obviamente todas as características da dinâmica da economia depois da pandemia o que a gente poderia esperar para que digamos a gente pudesse dizer olha o Paulo Guedes está pelo menos tentando e próximo daquilo que ele projetava como política econômica olha duas coisas bom o ajuste fiscal ficou comprometido por causa da pandemia mas as regras para um ajuste fiscal de longo prazo também poderiam ser importantes que ele não conseguiu isso do Congresso e o que por exemplo mudaria a percepção sobre ele seria nas palavras dele mesmo ele cumpria o que ele mesmo havia prometido que era três a quatro grandes privatizações ainda no ano passado lembra que ele falou isso? não ainda neste ano nós vamos fazer três ou quatro grandes privatizações e não saiu nada né então aliás desde a campanha desde a campanha quando o Guedes falava que ia arranjar um trilhão de reais com privatizações ninguém acreditava ninguém acreditou mas se ele apresentasse alguma grande privatização ainda assim você dizia bom é difícil privatizar no Brasil a coisa está começando mas ele não fez isso isso poderia ser feito até independentemente do Congresso em certas circunstâncias então o que ele dizia ajuste fiscal e grandes privatizações não teve nenhuma coisa nem outra e faz tempo que não tem isso então eu acho o seguinte o pessoal do mercado o pessoal do mercado quis acreditar no Paulo Guedes quis olha vamos acreditar tem que ser e tal e mostrou nele uma fé uma fé cega porque não foi dando atenção para as diversas dificuldades que o Paulo Guedes ia encontrando e as diversas incompetências administrativas do governo na parte de política econômica porque tem coisa que não é erro de política econômica mesmo providências que não foram tomadas a tempo etc então mas o mercado fala ah não imagina vai ter o ajuste vai ter privatizações e tal e a cada dia que passa mais gente vai saindo dessa percepção Sandenberg quando o presidente Jair Bolsonaro decide interferir na Petrobras agora está dizendo que quer mexer também no preço da energia quais são as consequências práticas na vida das pessoas porque tem gente no primeiro momento que pensa opa vai melhorar porque realmente a gasolina está muito alta a conta de luz está alta eu acho que tem que baixar mas não é bem assim né é no caso da conta de luz nós temos um exemplo muito recente foi quando a então presidente Dilma determinou que os preços de energia caíssem em torno de 12% na média caísse para o consumidor residencial e para as empresas decretou uma queda de preço foi em cadeia nacional de rádio e tv anunciar isso e tal a partir de agora a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata é a primeira vez que isso ocorre no Brasil e o preço da energia ficou estava em alta então o que aconteceu foi que as distribuidoras tiveram que vender energia a um preço menor do que elas compravam essa mesma energia e as produtoras as usinas também foram obrigadas a vender abaixo do seu custo o resultado foi um prejuízo geral do setor elétrico e o resultado disso foi que o governo teve que se endividar para financiar uma parte do setor elétrico e depois fazer um mega reajuste de tarifas para pagar a conta então foi isso houve uma falsa sensação de alívio com a queda de preço e depois um tarifaço de energia que se incidiu no caso da Petrobras foi parecido também o governo também mandou o governo anterior também mandou a Petrobras vender combustível a preço menor do que ela comprava do que ela produzia e isso levou a um grande prejuízo no estatal que teve que ser coberto de novo pelo tesouro e aí o que acontece o governo se endivida mais e a tendência quando o governo fica mais endividado a tendência é que a taxa de juros suba e isso prejudica todo mundo você quer ver um exemplo o valor de mercado da Petrobras caiu 100 bilhões de reais hoje isso afeta todos os investidores todo mundo que tem ação da Petrobras e a maior parte dos acionistas da Petrobras é privado o governo tem a maioria das ações ordinárias que dão direito ao voto mas contando as ações ordinárias e preferenciais o governo tem 30 e tantos por cento da Petrobras os outros 70 por cento estão na mão de setor privado brasileiros e estrangeiros então esses acionistas já sofreram prejuízo e como há essa intervenção essa intenção do governo do presidente de intervir em outras áreas as ações estatais estão caindo e por exemplo algo que afeta o governo e o país como um todo o risco Brasil hoje que está em alta o que quer dizer o risco Brasil o risco Brasil é o seguinte o governo brasileiro vai vender um título vai tomar dinheiro emprestado o investidor empresta dinheiro para o Brasil cobrando a taxa de juros internacional e mais um prêmio que é o risco de emprestar dinheiro para o governo brasileiro esse prêmio aumentou hoje aumentou e significa o seguinte o governo para tomar dinheiro emprestado ele vai sempre precisar tomar dinheiro emprestado que tem uma dívida elevada e gasta mais do que arrecada para o governo ficou mais caro ele se financiar ficou mais caro tomar dinheiro emprestado então ele vai gastar mais dinheiro nisso e vai sobrar menos dinheiro para saúde educação transporte etc então às vezes parece que é um grande negócio que legal vai cair o preço da gasolina só que a conta ela está escondida ali e uma hora ela aparece ou na forma de aumento de juros de inflação ou na forma de serviços que o governo presta e que são prestados de maneira ineficiente caro agora Sardenberg apesar das trocas e da inevitável percepção de que há uma intervenção na Petrobras se você pega o que diz o presidente em relação ao Paulo Guedes que ele continua sendo o homem forte você pega o virtual novo presidente da Petrobras dizendo que o Guedes será ouvido você pega o ministro ligado ao setor o Bento dizendo que não há intervenção na política de preços sobre percepção tem como acreditar que de fato mesmo com tantas mudanças não haverá uma interferência na política de preços da companhia? Olha se não fosse por isso eu não teria trocado o presidente da empresa o que aconteceu que a gente já sabe agora as histórias de bastidores vão circulando foi que o presidente Bolsonaro pediu mandou um recado ao presidente da Petrobras pedindo para que ele não fizesse os aumentos e o presidente da Petrobras disse que era impossível segurar esses aumentos entre outras coisas porque o próprio conselho de administração da empresa estava dizendo sendo que os aumentos de preços da Petrobras estavam atrasados em relação ao mercado internacional no caso da gasolina o preço do litro nas refinarias vai subir 22 centavos óleo diesel aumento de 33 centavos por litro e aqui a gente tem até uma coisa curiosa o presidente da Petrobras ele deu uma segurada no ritmo de aumentos exatamente para não melindrar o presidente mas ele acabou sendo forçado pelo conselho a aumentar os preços para acertar com o mercado internacional e isso acabou levando a queda dele ora se o problema do presidente é o preço dos combustíveis se ele tirou a coisa é claro que vai mexer é claro que ele vai mexer no sistema ninguém diz que não muda nada e tal o próprio presidente comete erros assim ele falou como é que pode aumentar em 15% no mês se o dólar não desvalorizou 15% no mês se o dólar não valorizou 15% no mês e tal mas não é assim que mede o componente dos preços o que compõe os preços é um monte de coisa além do dólar mercado internacional risco oferta demanda enfim essas coisas todas essa é essa é a circunção mostra o comentário do presidente mostra que ele não entende nada do setor e os comentários do vice-presidente também mostram que ele não entende nada do setor ao dizer que precisaria criar um fundo para amenizar as coisas primeiro que o mundo não tem dinheiro para criar esse fundo e segundo que não é assim que se faz em países sérios então tudo isso reflete uma falta de conhecimento sobre o funcionamento da economia e quando o presidente fala na economia fala de economia ele age exatamente como um estatista e não como um liberal quer dizer o que ele fala sobre a economia sobre o que ele vai intervir o que ele vai fazer como ele vê a economia mostra que ele é estatizante e não está na linha não tem nada a ver com o Paulo Guedes o Paulo Guedes e os associados enfim a turma dele acha que deveria deixar o preço circular no mercado muitos deles acham que podia até privatizar a Petrobras e tal e isso o presidente já está falando que não imagina então tudo que o presidente fala de economia é na linha de corporativista e estatizante e o Paulo Guedes não tem nada a ver com a doutrina alimentada pelo Paulo Guedes então a situação é muito difícil para o ministro eu acho que ele fica lá um pouco por vaidade sabe que ele tentou durante os vários anos em que ele que os governos que se sucederam ele tentou ser ser membro da equipe econômica tentou ser presidente do Banco Central do Banco do Brasil e tal e não conseguiu e ele ficou com uma bronca danada das equipes econômicas anteriores desde lá do Fernando Henrique até aqui e ele estava dizendo então que quando ele assumisse ele ia acabar com os erros dos social-democratas e dos petistas né e acabou nada né acabou sem fazer nada nessa direção nenhuma mudança por que que ele não fez essa mudança porque o presidente não concorda com isso ele ele trouxe o Paulo Guedes para o governo dele só para ganhar o voto lá das elites econômicas e deu certo né porque as elites em boa parte delas ainda continuam acreditando é no 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 Paulo Guedes né embora o número seja é cada vez é menor muita gente que que apoiou o Bolsonaro apoiou o governo já está abandonando né o governo e deixando de acreditar na capacidade do governo de fazer a tal da política liberal eu acho que o pessoal está caminhando para uma linha que é o seguinte é o menor dano possível né vamos ver agora o negócio não é avançar e tal mas o negócio é evitar um desastre maior isso eu acho que é o passamento no setor econômico Carlos Alberto Sadenberg muito obrigado pela sua participação aqui no ao ponto um bom trabalho e uma ótima semana valeu Sadenberg obrigada muito obrigado digo eu e boa semana a todos Oi pessoal eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível uma parceria da Embratel com o Valor Econômico a cada episódio eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia áreas como varejo saúde governo agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa espero vocês esse foi o ponto de hoje podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais assine o Globo acesse assineoglobo.com.br confira todas as notícias e reportagens especiais nesse episódio além dos áudios da TV Globo a gente usou áudios do UOL e da TV Brasil a edição é do Hugo de Araújo tchau até mais e aí Legenda Adriana Zanotto